E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Fabrício, mais um turno terminando? Graças a Deus, tudo bem, tudo tranquilo. Agora eu quero deixar o nosso recado aí para os colegas que estão iniciando o trabalho, e até mesmo para a população. A gente está vivendo um momento diferente, um momento que a gente nunca viveu, e a gente precisa ter agora cautela, sabedoria, para lidar com esse momento diferente, Eliel. São profissionais que estão preocupados com a segurança de todo mundo, e ao mesmo tempo cumprir as determinações estaduais e municipais e federais, mas sem que a gente possa infringir a sensibilidade que o profissional tem já a experiência no dia a dia. Perfeito, você é de Araraquara, acompanhou o caso de Araraquara, e eu acredito que então nós temos uma dicotomia. Tanto o cidadão tem que respeitar, apesar de não concordar uma coisa ou outra, de repente o que está sendo imposto é para todos e viver em comunidade. A gente precisa ter essa sensibilidade, e quem está fazendo também a fiscalização, os guardas municipais, ter também essa tranquilidade. É, a gente tem que ter a sensibilidade, porque, como eu vou repetir, a gente nunca viveu isso. A população está sentindo, o comerciante está com os seus problemas, o desemprego e tudo, a gente tem que cumprir a lei também, mas a gente tem que ter a sensibilidade, a compaixão de olhar e ter a noção do que está por volta de toda a situação, para a gente cumprir melhor ainda o nosso trabalho. Perfeito, vai lá tudo o chá, a gente vai sair dessa. Pronto, tamo junto.